De derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Imagine a sua casa, sem portão, sem muros, sem porta. Você não tem segurança nenhuma sobre esta casa. Tudo que quiser entrar nela vai entrar, desde uma mosca até um bandido, um assaltante, um ladrão, um cachorro, qualquer coisa e qualquer pessoa pode entrar nesta casa, porque ela não tem muros. A palavra de Deus diz que assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, o espírito do homem serve como proteção para ele. Ou, se ele não tiver controle sobre esse espírito, então será o contrário. Ele estará totalmente aberto, suscetível a tudo que lhe acontecer. Será como uma pessoa sem imunidade, um corpo sem imunidade, que uma gripe pode matá-la. Vamos entender aqui o que Deus quer falar para você, para todos nós, a respeito do nosso espírito. Todo mundo busca estabilidade, o ser humano busca estabilidade na vida, em todos os sentidos da palavra. Todo mundo busca estabilidade financeira, por exemplo. As pessoas têm a ilusão de que, se elas tiverem dinheiro suficiente, todos os seus problemas serão resolvidos. Então, elas dedicam a maior parte de suas vidas buscando dinheiro, estabilidade financeira. O que é importante, não tenha dúvida. É muito melhor você ter uma fonte de renda segura, estável, do que você viver preocupado com o que você vai comer hoje. Mas, não é tudo. A gente precisa de estabilidade financeira, a gente precisa de estabilidade física. Ninguém vive em paz se o corpo está com dores, se você não dorme bem à noite, se o médico disse que você tem uma doença incurável. E por aí vai. A gente precisa de estabilidade física na saúde. Precisamos de estabilidade emocional. Porque a pessoa que é instável emocionalmente, então, ela dá os sinais de maior descontrole de qualquer outra. Se você já viu uma pessoa emocionalmente descontrolada, instável, você sabe, às vezes a pessoa tem que tomar um remédio forte para dormir, para se acalmar. Às vezes essa pessoa tem que ser internada, porque ela não consegue se dominar. Porque as suas emoções estão a mil por hora. É ansiedade, é medo, é preocupação, é depressão, é bipolaridade, é nervoso, é raiva. Enfim, quando a pessoa se entrega às suas emoções, e as emoções tomam conta dela, ela age como louca. Aí já não importa dinheiro, aí já não importa se ela tem saúde física. Se o seu mental emocional não está estável, de nada adianta o resto. Então, o ser humano busca estabilidade financeira, física, emocional, estabilidade na família, ninguém quer chegar em casa e ficar preocupado com o que vai encontrar. Não é como muitas pessoas que não gostam de voltar para casa, porque sabem que ali não tem estabilidade alguma. Eles vivem sempre naquela guerra fria ou quente mesmo. Ou é uma guerra fria de entrar em casa e ninguém fala com ninguém, ou é a guerra quente que a pessoa entra em casa e já tem um objeto voando na direção dela, ou uma palavra agressiva, ou um xingamento, enfim. Ninguém pode viver bem sem estabilidade. Mas o problema do ser humano é que ele busca estabilidade nestas áreas e esquece que o que realmente dá estabilidade para todas as outras áreas da vida é a estabilidade espiritual. Se eu não tenho estabilidade no espírito, o espírito que me sustenta na enfermidade, que me sustenta na dificuldade, no nervoso, na adversidade, nas más notícias, na dívida, no desemprego, o espírito que me sustenta quando eu descubro um problema enorme na minha família, uma decepção enorme no casamento com o filho, se o espírito não está forte, de que adianta ter as outras áreas resolvidas? Aliás, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha a vida espiritual estável, estabilizada, ancorada em Deus, que tenha as outras áreas estáveis. Sempre ela vai ter alguma coisa de pernas para o ar, porque a principal base da vida dela, que é espiritual, está em ruínas. E é isso que diz aqui o texto. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O nosso espírito, ele age como proteção, como segurança para tudo o que está dentro de nós, tudo o que está na nossa vida, atrás desse muro. O espírito é a barreira que impede o mal de atingir o que está atrás do muro, atrás do espírito, que é todas as outras áreas da nossa vida. Então, se você busca estabilidade, como todo ser humano, se você quer estabilidade financeira, emocional, física, se você quer estabilidade familiar, em todas as áreas da sua vida, use a inteligência e priorize a estabilidade espiritual. Estabilize-se no seu espírito, para que, então, você tenha base para as outras áreas. E como que a gente se estabiliza no espírito? A única força, a única fonte de força do espírito é a palavra de Deus. É se apoiar na palavra. A palavra que não muda. Quem busca estabilidade, busca uma terra firme, busca algo firme em que possa se apoiar. Não é isso? Se você está cambaleando, se você está meio tonto, ou tropeçou, logo você procura alguma coisa para se apoiar, uma coisa firme para se apoiar. Então, o espírito, para estar firme, ele tem que se apoiar em algo mais firme do que ele. E isso é o espírito do próprio Deus, a palavra do próprio Deus, que não muda. Então, você quer realmente ter estabilidade espiritual? Comece a se inteirar da palavra de Deus, meditando, meditando, lendo a palavra, tomando conhecimento do que Deus fala. E não só isso, não só o conhecimento, adicione ao conhecimento a fé, a certeza, coloque à prova aquilo que está escrito. Passe a viver a sua vida com esta diretriz, fazendo da palavra de Deus a sua diretriz. Faça isso. E aí você vai começar a perceber que os seus pés espirituais estão em terra firme. Seus pés espirituais não estão cambaleando, não estão em areia movidiça. Seus pés espirituais estão firmes numa base sólida que ninguém consegue abalar. Tome conhecimento da palavra de Deus. Adicione fé ao que você vê, que você lê, que você aprende da palavra e a pratique. Só isso. Se você fizer isso, então você vai, pouco a pouco, conquistar a estabilidade financeira. Porque pela palavra de Deus você vai entender que você tem que ser um trabalhador honesto, diligente, que você tem que aplicar espírito de excelência ao seu trabalho. Então, se você fizer isso, logo, a sua reputação vai te acompanhar, vai te preceder e você vai ver que as pessoas estarão disputando você, seus serviços, seus produtos. O dinheiro vai te acompanhar. Porque você seguiu os princípios espirituais na sua vida econômica. Se você tiver a base espiritual, você vai ter estabilidade emocional. Porque, então, você vai pensar duas vezes antes de estourar com a sua esposa, com seus filhos. Você vai pensar duas vezes antes de você se entregar às preocupações, aos medos. Você não vai ter mais temor de más notícias porque você tem temor a Deus. Quem teme a Deus não teme más notícias. Então, olha a estabilidade emocional de onde ela vem. Da estabilidade espiritual. se você tiver estabilidade espiritual, ela vai te ensinar a cuidar bem da sua saúde. Você vai cuidar do seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Não porque você quer demonstrar alguma vaidade, sabe, ficar exibindo o seu corpo, indo para a academia para exibir seu corpo esbelto e de alguma forma para chamar a atenção das pessoas. Não. Você vai cuidar do seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. A tua estabilidade espiritual te ensina isso. Você não vai trazer nada para dentro dele que o fira, que agrida o Espírito Santo que habita dentro dele. Vícios e tudo mais. Então, quando você investe na estabilidade espiritual, as outras áreas da sua vida começam a se estabilizar também. e se você estava se perguntando por que a minha vida está de pernas para o ar? Por que há um terremoto nessa área, um abalo sísmico naquela área? Por que há uma areia movediça na área financeira? Por que o seu mundo está ruindo ao seu redor? As chances são de que a sua vida espiritual está totalmente instável. E é por aí que você tem que começar para trazer estabilidade para a sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.